Márcio, o que é exatamente essa proposta de criação de um fundo para o software? Essa é uma proposta que está sendo, digamos, gerada no Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Telecomunicações, juntamente com a FINEP, que pretende, primeiro, resgatar uma questão de que o software nunca foi objeto de um fundo específico. Segundo, aproveitar esse questionamento que houve da OMC em relação à lei de informática e no arcabouço regulatório que está se montando para corrigir essas questões, introduzir a criação de um fundo em que as empresas, ou aquelas empresas que não têm onde aplicar em pesquisa e desenvolvimento, e querem o uso da lei de informática na isenção do IPI, ou mesmo aquelas empresas que têm os seus PIDs e querem complementar esses investimentos. São os investimentos que a gente chama de intramuros, aqueles investimentos que as empresas fazem nos seus próprios projetos. Uma outra parte do investimento da lei de informática são em projetos em institutos de ciência e tecnologia fora da empresa. Mas essa parte interna, então nós estamos criando uma alternativa para que as empresas que se utilizam da lei de informática coloquem recursos para pesquisa e desenvolvimento em um fundo, um fundo privado, isso, diga-se de passagem, é muito importante, por isso mesmo não contingenciável, em que a FINEP poderia operar um desses fundos, para que esses recursos possam ser aplicados em soluções integradas de TIC, de tecnologia da informação e comunicação. Isso traz um aporte considerável para esse setor, que é tão importante nessa revolução tecnológica que se avizinha. Projetos que envolvam a internet das coisas, que envolvam cidades inteligentes, que envolvam integrações com os recursos, quer dizer, com os equipamentos que são fabricados no país, a utilização desses equipamentos em soluções integradas de TIC. Então é um fundo que pode chegar até um valor de cerca de 750 milhões de reais ano. Essa é mais ou menos a estimativa que a gente faz. Até porque a empresa pode aportar, na realidade, é arbitrário o aporte da empresa nesse fundo. O que garante que ele não vai ser contingenciado, a exemplo do FUNPEL e do FUSTE? Justamente o fato de ser um recurso privado, que é aportado o recurso da lei de informática, ele não é contingenciável. Já há uma corda do TCU nesse sentido. Então esse fundo seria operado sem nenhum... É lógico que amanhã pode haver uma outra decisão, mas ele sendo um fundo financeiro e não um fundo contábil, mesmo que ele seja, digamos assim, contingenciado, o que não é possível hoje, esse recurso ficaria no fundo. Ele ficaria à disposição do fundo para sempre. Esses recursos seriam utilizados para que tipo de projeto? Os projetos seriam rubricados pelas empresas que aportam os recursos no fundo. Então esse fundo teria um conselho, digamos assim, um conselho gestor, que faria as aplicações baseadas nas instruções das empresas que aportam o recurso. O que a gente está apenas restringindo é que ele seja aplicado, repetindo, em soluções integradas de TIC. A FINEP está completando os 50 anos. Que balanço que você faz da agência no Fomento à Inovação? E como é que você projeta a FINEP para os próximos 50 anos? O balanço é que a FINEP hoje tem um capital intelectual de extremo valor para o país. A FINEP respira inovação. A FINEP pode se transformar na grande agência, que já é de fato uma agência que, digamos assim, carimba os projetos inovadores do país. A FINEP apoia as empresas em construírem os seus projetos de inovação. Isso tem trazido resultados muito positivos nos projetos subvencionados, nos projetos de crédito, aqueles que a gente chama de reembolsáveis, e na construção da infraestrutura de ciência e tecnologia do país, que praticamente quase tudo passa pela FINEP. Esse é o legado, digamos assim, do passado. Eu até brinquei na minha apresentação ontem, citando o padre Antônio Vieira, que o presente é o futuro do passado, mas ao mesmo tempo o passado do futuro. E, então, ela sofre as consequências do passado, o presente, e ao mesmo tempo projeta o futuro. E, como eu disse, quem não investir no seu futuro, amanhã talvez tenha que comprá-lo, e bem mais caro. Isso é o que tem acontecido hoje no presente, pelo fato de não termos investido no passado de forma mais, digamos assim, positiva ou propositiva na ciência e tecnologia, que é a alavanca hoje do desenvolvimento tecnológico de qualquer país avançado. Então, o projeto para o futuro da FINEP, eu acho que é a continuidade. O Brasil precisa dar continuidade aos seus projetos que dão certo. A FINEP é um Brasil que dá certo. A FINEP financia o Brasil que dá certo. Então, eu estou há um ano na FINEP e, desde então, me impressiono com a qualidade dos resultados dos projetos que a FINEP financia e em que a FINEP participa. Então, o que a gente espera no futuro é o fortalecimento da FINEP, o fortalecimento do FNDCT, que é o fundo mais importante que ela opera, e outros fundos, tipo o Funtel, que foi citado. Então, o que a gente espera é isso, que o Brasil dê continuidade e reconheça a ciência e tecnologia e a inovação como a mola mestra do desenvolvimento desse mundo que se avizinha. Se a gente quer participar do primeiro time do desenvolvimento tecnológico e da riqueza mundial, nós temos que privilegiar dentro do país o investimento na pesquisa básica, na pesquisa aplicada, na pesquisa dentro das empresas, na subvenção às empresas que precisam de recursos para desenvolverem seus projetos inovadores. A alteração na TJLP de alguma forma afeta a FINEP? A TJLP, na realidade, a lei que criou a TLP não cita a FINEP, aliás, não cita o FNDCT. Então, a TJLP ainda tem um certo tempo de duração e a gente espera que a TJLP continue sendo aplicada pela FINEP. O problema não é exatamente a TJLP. O problema é que a TJLP era muito vantajosa em épocas em que a Selic era alta. No momento em que a Selic cai, o produto de subsídio perde a sua grande vantagem. Então, a FINEP está estudando com outras entidades do governo uma solução para esse problema, para que a gente continue oferecendo condições vantajosas às empresas brasileiras ou não, às empresas instaladas no Brasil que querem investir em inovação. E como inovação é um investimento normalmente associado ao risco, porque é quase no DNA da inovação o alto risco do investimento, ele precisa receber um apoio do governo nesse sentido.